Fala meus moços do youtube, beleza? Harold Barchan aqui, trazendo mais vídeos pra vocês E nesse vídeo aqui eu queria fazer uma coisinha diferente Tem esse canal chamado Toddyn E ele gravou um vídeo chamado, Chamada Perdida E nos comentários ele falou que ele autorizava o gameplay Então né, vamos gravar Vamos ver o que vai acontecer Ah, e um pequeno aviso antes do vídeo começar A minha voz tá um pouquinho ruim eu acho Porque o meu nariz tá meio ruim, tá meio gripadinho Então não se preocupa não Isso aí talvez no contexto, talvez... É, vamos ver Então vamos começar logo de uma vez Voltamos aqui Vamos ver agora o que vamos ver Estamos no canal Toddyn Vamos Vamos lá Estamos aqui no vídeo Começando em 3, 2, 1 e... Já Deixa eu ver o que começou E aí, velho E aí, doido O que você tá fazendo? Baixando as músicas Hum... Baixar Melani Matins Cala a boca Tô baixando Arte com Moncos Battlefield V teve hate pra cá O que você tá fazendo? É mesmo Lançando um monte de jogo só pra ganhar dinheiro Poderia muito bem ter parado no 4 Ou ter feito igual ao Rockstar Hum... Battlefield Multiplayer Porque aquilo não é não Ninguém ligou pra história O que importa nunca foi a letra Até porque antigamente as músicas faziam um acesso Na hora que tinha letra É instrumento, tá ligado? Uhum... O que importa não é a letra e sim o ritmo Espera um pouquinho É alguém observando as conversas Vários fatinhos Vários fatos Os meus meus sonhos Hehehe Feio Por que você não viu o tubarão do Andy? Eu já vi Cadê? Mostra a foto aí Pera Aí Que isso? O tubarão do Andy Mas esse aí é o Buzz Lightinho Hehehehehe Buzz Lightinho Escaralopra Vou beber água Peraí Tá Esse aqui vai não jogar um 2 mod Ah, uma preguiça Tu baixei no Postal 2 Faz tempo que não joga essa merda Que porra é essa? Tempo T116 Porra Zigue, 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 zigue Morreu T1 Zigue, 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 zigue... Ué? Acaba esse cara Só falta a minha NET ter caído Então vamos ter que ligar pra eles agora Bom, podemos perceber que a gente vai controlar o toadinho, esse toadinho que a gente viu agora, né? Então, a gente viu o toadinho 316 morrer, né? Fazer o barulho do tiro. Liga pra ele. Vai esperar uns 5 mil anos. Vamos lá, parte 2. Ligamos pro toadinho 316. Ligamos no estado, continuamos no meu canal. Rune toad agora, do doad. Tá. Liga pra 116. Tá meio alto. Atende, véi. Eita, resolução tá 1010. Nada. Eita. Esse vídeo é proibido pra quem não é inscrito. Nossa. Esse aqui é outro vídeo só pra avisar. Então. Peguei ligar. Vamos ligar pra ele de novo. De novo. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Vai. Ligamos de novo. Vamos ver. Atende. É, atende. Eu tô esperando. Até que fim, peste? Oi? Tá aí? Olá? Ixi. Olá? Você queria falar com alguém? Quem vai tolar, Jess? Seu amigo não tá aqui. Para de palhaçada, ô viadão. Fala pros doidos atender aí. Eles não tão mais entre nós. Será que é porque eles são de outra dimensão? Eu matei eles, porra. Para de ser burro. Ah, tá. Pena que é mentira. Se desce, até eu sair matando todos. Bora jogar um Girls Mod. Eu consigo ser irritante até em outra dimensão. Eu vou te mostrar uma coisa. Pera aí, só um minutinho. Aqui está. Pera aí. Ixi. Ixi. Você é de quem? Satisfeito? Você tá falando sozinho de novo? É um arrombado mesmo. Ixi. Você é realmente incrível. De fato. Porque você sou eu. Porém, eu sou melhor que você. Alá, alá, alá. Você não sabe nem quanto é 564 vezes 984. Saber coisas futas não torna ninguém um gênio. Qual a capital da Nigéria? Memorizar coisas idiotas não é sinônimo de inteligência. Legal. Só um de nós pode existir, não acha? Não. Se você cometer um erro em uma dimensão, é só ir pra outra. Isso não funcionaria. Acha que estou enganado? Ixi. Temos aqui outras escolhas. Parte 4. Vamos ver. Podemos puxar pra sua dimensão. Vou enrolar. Sou xereta. Vou enrolar. 3, 2, 1, 1. Eu já sei quem você é. É mesmo? Quem? G9007. Nossa. Parece que você me pegou. É. Nunca subestime um Shinigami. Eles não estão mais entre nós. Só um de nós pode existir, não acha? Cala a boca. Eu consigo ser irritante até em outra dimensão. Que porra é essa? Nossa. Mas isso é uma... Parece que você me pegou. Gravação. Acha que estou enganado? Mas que merda. Acha que estou enganado? 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 Morremos. Ai. É muito legal. Iniciar, perdemos, tá bom, vamos reiniciar, vai voltar na parte que a gente parou, pronto sim, tá, eu vou voltar na escolha lá, já volto. Bom, vamos agora obedecer o que ele falou, vamos lá, fugir para outra dimensão, vai, fugiu, ai, tem seu som de teleporte, ixi, ferrou, vamos juntar para outro, foi eu, como que você veio para cá, tem um todinho tentando matar todo mundo, e daí, e daí que isso inclui eu e você, seu arrombado, e por que eu confiaria em você? Porque eu sou você, mas você pode ser muito bem o todinho matador de outros todins, aliás, se tem alguém matando os todins, e você é o único todinho que eu já vi mudando de dimensão, e coincidentemente tem alguém matando todins, então por que eu confiaria em você? É, tem razão, no seu lugar também não acreditaria, mas a gente não tem tempo, você precisa confiar em mim. Nossa, matar ele ou conversar? Vamos conversar, eu sou de bola, vamos lá, bom, vamos lá, 3, 2, 1, vamos lá. Olha só, tem um todinho, o G9007, ele tá matando os outros porque ele quer fazer um paranauê de, ai, ai, vou me mudar de dimensão quando eu quiser, eu sou zoeirinho, porque ele de alguma forma deu um jeito de descobrir a programação do tecido do multiverso, então eu copiei o script e rodei no terminal, e vim parar aqui, mentira, é sério, cala a boca, eu sou você e eu sei quando eu tô mentindo, mano, mas você tem que acreditar, cala a boca, vira de costa, agora, por que você não precisa ser assim, cara, é, você sabe, tem que ser assim, agora, matar ele ou esperar, eu acho que eu vou esperar, tem mais tempo, tem mais tempo, eu vou desesperar, acho que eu vou esperar, 3, 2, 1 e já, mano, para com essa merda, ele vai vir aqui e vai matar nós dois com essa sua baitolagem, não faz isso, sai daqui e te quebrar no soco, qual é, velho, é sério isso, tá legal, você vai morrer, eita, cara, você não pode me matar, ah, é? Então vamos ver, eita, ó, nossa, por que será que você tem uma glock em casa, é o novo todinho traficante Eita, usa o teleporte Eita, alguma coisa caiu Nossa, sério? A gente perdeu? Vamos lá de novo Bom, já que a gente não tem outra opção, vamos matar ele Vamos lá Não precisava ser assim Eita porra E agora o que eu faço com essa merda de corpo? Tá legal Quem não é um arrombado? A gente agora é o 137 Tá legal Ae viado deu merda Que? Eu matei o 137 Pfff Mais um dia normal Mano, cala a boca, é sério Tá dando uma treta do caralho E eu e você vai morrer, senão a gente não fazer nada Chega de enrolação de filme Agora eu vou falar tudo o que aconteceu em 10 segundos e você precisa prestar atenção Eu tava numa boa com 1,6, 223 e 549 Achei algum capeta cujo mesmo é o 9007 Ele decifrou a criptografia da nossa matrix idiota e agora ele pode ser E ele tá usando isso pra matar todos os outros trojinhos com um plano megalomaníaco idiota Então eu roubei o código dele e fugi antes de morrer Aí eu vim pra cá, esse arrombado não quis me ouvir, eu matei ele Então agora eu tô usando o PC Porra, sai o script e aí você roda ele, aí você vai virar Vai eu rir É tipo um super user da matrix É como se fosse um administrador, você tem todo o controle da rede Então nós vai transmitir uma mensagem pra vários grupos aleatórios de Toddyns Beleza Tô rodando Tá quase 70 75 80 87 89 95 Pronto Quando quiser Única opção, vamos agora Vamos rodar o script Vamos lá então Tá dando erro, viado Ixi Caralho, para de ser mongol Erros técnicos Esqueci Esqueci a mensagem Beleza, grava aí Acho que... Não Não, não tem como gravar a mensagem Eu vou rodar uma música no computador deles com som picado Aí vai parecer que é um código morse Esse tipo é uma ligação anônima Beleza, põe aí então Um Toddyn descobriu como sair da matrix Agora ele vai matar todos nós Rodem esse script no term... Pera O que foi? É muito grande essa mensagem Precisa ser menor Puta merda Então põe... O C-137 morreu Rodem esse script Aí põe o script Ainda é muito grande Ah Que desgraça Põe em inglês então C-137 dead Beleza Mundo Foi 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 E agora? Eu achei essa ideia uma bosta Tipo... C-137 morreu E daí? O que eles vão fazer? É, tem razão Ixi... Fudeu Que isso? Ixi... Errou Oi? Aê? Qual foi? De boa no laguinho? Arroz doce? Pera aí! Como que vocês vieram pra cá? Ué, mandaram uma mensagem falando que o C-137 morreu Então a gente veio ver Pera aí Então mais de nós sabe como quebrar a matrix Né? Meio óbvio Se você sabe então Qual é a chance de pelo menos 1 de 8 bilhões de pentagéns Ixi... Trilhões não sabe? É... Até que faz todo sentido Eita... Acho que agora ferrou Eita... Arroz doce... Arroz doce... Arroz doce... É... Não os meus amigos É... Se você me conhece o cantor Ele tem que ter dado A minha atenção É... Eita... Eita... Agora é ele Porra essa da onde tá sendo tudo seu? Quanta comida boa Meu Deus Olha lá os caras da Kukuk's Clan Eu não tenho em reunião Que insetos como vocês fazem aqui? Quem foi o filho da p**** que matou o C-137? Ah! 133 está aqui Ah! Ei! Porra é essa o meu? Ah! Alguns foram mortos, eu acho Ok... Todo mundo com as mãos onde eu possa ver Ah! Ei! Filho das putas! Quem atirar em mim morre! Quem foi que matou aquele arrombado? Foi você, né? E o caralho que está atirando? Foi ele aí, ó! Virou jogo do João Robobão na casa do João agora? Olha os seus arrombados Vai agora! Quem é quem? Cooperar a cooperar Eu acho que vou fazer isso Vamos lá então Vamos lá Espero que você veja parte Eu estou falando Eu vou fuzilar todo mundo aqui Seus arrombados Mano, vai embora e foda-se Embora o caralho Ei, calma Se matar não vai adiantar nada Pode ser que o assassino nem esteja mais aqui E o que garante que você não é assassino? Você saiu da onde? Do poeira ou filho da puta? Moleque, eu vou te furar todo Olha só É isso que ele quer Que todos nós se matem pra Pra dar menos trabalho pra eles Aham Certo Caralho, você matou o cara! Eita Só não tem aquele longe de sua gente Vou ter que voltar Vamo lá Bom, vamo lá Matar todos Infelizmente Vamo ter que matar todos Né? 3, 2, 1 Eita Matou todo mundo Vixe Coisa que foi para o negócio Ô véi, você ainda está aí? Tô Tenho que sair daqui rápido Tô indo pra aí Beleza Corre Calma Não sei mais quem é quem Foi pro 1, 3, 1, 3 Vixe 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 Que que é isso? Vixe Que que é isso? Que que é isso? Parou Arrou Proto Proto Você é um monstro? Você também é Juntos nós poderia ser mais forte Pensamentos coletivos fizeram o mundo e essa merda que ele é hoje Não somos idiotas Não Mas seriamos se fizéssemos um grupo Os Power Rangers Ache as bichas Vamo construir a Fortaleza dos Toddynes A cidadela, o paraíso Mas isso não daria certo Por que existe desgraçados como eu Que vão destruir tudo a qualquer custo Dá, e agora? Vai fazer seu discursinho diabólico Ou vai me matar? Bom, tô dando tempo pra aparecer alguém e te salvar Coisa de filme, sabe? Aparecer uns Toddyn do FTI O Superman, o Madara Thanos, W Gaster Se bem que quem controla a Matrix é literalmente um deus Então, nem eles te salvariam Acaba logo com isso, seu merda Então tá Então, velho Fui ver esse tal de Soul Eater Falei, hum, esse anime é encapitado Logo eu assisti tudo aqui Os demoniões, safadão, monstrão Desgraçadão Até que a proposta é da hora, mas é muito infantil Tá ligado? Muito, ah, eu vou matar todo mundo Ah, ah, ah Ah, ah, ah Os caras, ah, atira nele É tipo, sei lá, não gostei também não É, eu tenho chat agora, o Trakau É o viadão que tem lá É que também é necessário rir mais esse Sei lá, eu não tenho mais paciência não Acho que talvez um dia eu volte a assistir Boruto Os caras falam que tá da hora lá, aqueles bichão lá, branco lá do Rinnegan Espera aí, velho, vou beber água aqui Ah não E recomeçou a história tudo de novo Acabou Acabou o Sodinho Tem alguém que contou todos os Sodinhos pra fazer isso? Acabou Então pessoal, acho que é isso Talvez eu faça uma teoriazinha Quero tentar entender a história Mas é isso Acabou Se o que era doce aqui com o meu, se arregalou Bom, até o próximo vídeo E Falou